O Caminho Seguido Não leva mais Ou antes leva a cidade Que cai Abandonamos Perdemos e agora Não andamos juntos Mas antes Caímos Se agora Calo é para ver Com espanto A cidade Que cai Se agora Calo é para crer Com espanto No amor Que cai Que cai A cidade Cai A cidade Cai A cidade A cidade Cai A cidade Cai 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 A cidade A cidade A cidade A cidade A cidade C São A cidade Enquanto Obrigado.